Quando eu comecei a tocar mesmo, eu achava que o DJ era só agitar galera, vamos pra cima e tal. Aí eu vi um DVD do DMC e aí eu falava, mano, cara, não é só isso não. O DJ não é só aqui, é muito mais, sabe? Não me enaltece, vim lá de baixo e fudiu, agora eu vou te mostrar esse treco. O interesse pela arte do DJ, discotecagem, veio de casa mesmo. Meu pai era DJ de equipes, mas não das tradicionais que tinha na época. Ele tinha um tocadiscos e aí eu vi tocando a música, tocando as músicas eu falava, cara, eu comecei ali. Eu acredito que ali já foi um ponto inicial pra mim. Eu ia pros bailes e eu via como eu dançava muito break no baile, né? Eu dançava passinho e eu via o domínio que o DJ tinha pela pista, né? Como o cara conseguia conduzir uma pista, né? O DJ tinha uma pista na mão, assim, né? Tocava a música que as pessoas gostavam, pegava o mic, tocava ideia, fazia brincadeira. E aí foi alimentando mais as esperanças, assim. E aí eu falei, ah, é isso que eu quero ser, né? Eu não sei. A gente treinava na casa do Zulu e aí ele tava com os tocadiscos emprestados de um outro amigo nosso, ele não tinha dele ainda. Aí depois a mãe dele comprou uns tocadiscos pra ele, assim, né? E aí a gente passou a treinar direto na casa dele. Só que assim, como eu trabalhava também na época, eu levantava tipo 4 da manhã pra fazer um sacolão no mercado e trabalhava até o meio-dia. E aí, quando ele falava, às vezes ele descansava um pouco e ele falava, ó, cola depois do almoço em casa. Aí passava em casa rapidinho e já ia pro Zulu. Ficava até a noite treinando essa coisa. Eu não preciso de óculos pra enxergar. A gente era meio amador, então a gente tocava nos eventos, não via cachê, era a troca de Poco Mortandela. Mas a gente queria mostrar o nosso trabalho. A gente tava fazendo por amor. Aí tocava, tocava à noite e trabalhava de dia, assim. Ia virado mesmo, tomava um café. Ah, qualquer coisa eu dormo no ônibus. Uma hora pra chegar no tramo dá pra dormir pra caramba, mas eu não sentia cansaço dessas paradas. Era mesmo um prazer mesmo do que eu gostava de fazer mesmo, assim. E eu também me preparava pro campeonato também. Eu já tinha ganhado a primeira vez, né, em 2006. Então eu ia defender o título em 2007. Então eu tinha que aumentar meu nível, né. E aí veio o resultado, lógico. Bicampeonato, tricampeonato e eu me dediquei bastante. E eu peguei uma paixão muito grande pro parada de campeonato, assim. E aí na época tinha o hip hop DJ e esse campeonato era a oportunidade de o mundo e as pessoas me veem. Em 2005 eu consegui ficar em segundo lugar. Ganhei o Mixer, eu não tinha ganhado nada em campeonato, assim. Eu não tinha toca-discas. Eu entrei em campeonato e eu não tinha toca-discas. Em 2006 foi a primeira vez que eu ganhei mesmo, assim. Acredito que foi o momento certo, eu tava preparado. E aí em 2007 eu consegui ganhar também. E aí eu falei, pô, meus toca-discos mesmo. Aí eu ganhei meus toca-discos, assim. Em 2008 foi muito bom também, assim. Eu acredito que foi um dos melhores momentos da minha vida, porque aí eu fui tricampeão e recebi a proposta pra trabalhar na TV. Mas não deixei meu foco num dos objetivos que eu mais queria, que era ser campeão do mundo. Conheci outro país, era a primeira vez, viajar pra fora, sabe? Mas em 2010 eu consegui. Em 2010 eu voltei e falei, não, tem que ir pra final. É tipo metas, né? Bom, tem que ir. Se eu não conseguir, eu vou batalhar o ano que vem pra ficar entre os 12 melhores do mundo, assim. Foi um processo, assim. Em 2011 eu fui pra final também, sabe? Em 2011 eu fiquei em quinto do mundo. E em 2015 eu consegui, fui vice-campeão do mundo, assim. Em 2016 pra mim foi épico, né? Porque eu consegui, um fato inédito, assim. Eu cheguei, ou é ganhar, ou é ganhar. Não tem mais desculpa, chega. E aí eu cheguei já com os dois pés na poucas ideia. Tipo, não vou voltar mais sem nada, eu preciso ganhar. E eu fiz, assim, e aí deu certo. Nem eu imaginava a importância, né? Você trabalha ali, você acha que ninguém tá vendo, mas tem uma galera vendo, assim. E quando eu vi vários caras que eu admiro, que eu sou fã, botando minha foto no Instagram, parabéns. Mano, deu uma repercussão tão grande. Falei, caramba, velho. E aí eu já tava embalado. Falei, eu vou disputar o da Polônia também. Eu tava embalado. Fui pra Polônia e consegui ganhar também, assim. Dois títulos mundiais, assim, em um ano, assim. Foi só a bênção, sabe? Portas e portas se abrirem, a bênção. Uma coisa chama outra. Com a tecnologia, sabe? Não tem como você não chegar na perfeição. Sabe? Tá tudo aí. A gente tem mais a música na mão, assim, entendeu? Na questão de pegar, fazer um remix ao vivo. Fazer, pegar a capela de um, pôr o instrumental de outro, assim. Fazer aquela criatividade do DJ, assim. Sabe? Isso aí, se não tiver tecnologia, não tá isso aí. Não tem uma agricultura comum. Faz isso aí. E você tem o domínio. Nada é maior que a música, eu acredito. Mas você tem mais o domínio da música, da musicalidade. E eu falei, eu sempre pus isso mesmo, porque eu falei, ah, mano, DJ não pode ser limitado, assim. Você tem que abrir a mente, assim, sabe? Com, meu, só tem coisa pra agregar, sabe? O mesmo som que eu posso fazer no controlador, eu posso fazer no tocadisco normal, assim. Vem pra facilitar. E agora tem a magia de você falar, caramba, mano. Tem essa parada, então não vai perder a harmonia da música. O cara vai mudar de música, ele nem percebe que mudou de música. Nós estamos chegando mais na perfeição ainda, sabe? Isso é evolução. 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 Se, tipo assim, se você tem certeza que é isso mesmo que você quer, que só você pode ter certeza dessas coisas, eu acho que você tem que acreditar em você. se dedicar, se atualizar, saber tudo que tá tocando. Porque eu tô vendo a molecada de outro, principalmente de outro país, os caras tá voando, sabe? Tem moleque campeão do mundo com 12 anos. Só você e Deus sabe o quanto é que é importante pra você. Vários momentos eu quis jogar pro alto, falava, não, não vou arrumar nada que isso aí, não. Mas tinha uma luz lá dentro que falava, não, mano, você vai enxergar. É acreditar mesmo, é mais amor, sabe? Você tem que acreditar, ter amor, sabe? Ter o foco mesmo. Eu acho que isso é tudo, assim. Tudo valeu a pena, sabe? Eu conheci outros países, conheci várias caras que eu admirava, que eu admiro, nacionais e internacionais. Tudo isso valeu a pena, de verdade mesmo. Nada foi em vão. Tudo foi sementes bem plantadas. Nunca imaginei que eu, fazendo um squat, me levaria pro mundo. E eu conheci o mundo através disso, sabe? Entendeu? Só me deu resultados positivos. O hip hop me mostrou isso, sabe? A cultura de DJ me mostrou isso aí. O hip hop me mostrou isso aí, sabe? 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 Obrigado.